Olá, meu nome é Inês, esse aqui é o meu cachorro, é o Michael. Esse cachorro é extremamente dócil, eu comprei, foi muito caro. Eu sou contra essa ideia de adoção, de ir a um canil, de comprar uma raça que você não sabe de onde veio. Não é preconceito com os vira-latas e nem com os cachorros de rua, mas um show show é um cachorro muito melhor.